Bem diferente do primeiro turno, as ruas em frente aos locais de votação no segundo turno das eleições municipais ficaram mais limpas, sem aquele monte de lixo eleitoral. Em Anápolis, o candidato do PT, Antônio Gomidi, chegou ao local de votação por volta das oito da manhã. Ao final, posou para fotos e vídeos. Já Márcio Corrêa, do PL, chegou no local de votação na hora do almoço, na companhia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois de votar, Márcio acenou para fotos e vídeos. Em Anápolis, a votação ocorreu de acordo com o previsto pela justiça eleitoral. Duas urnas precisaram ser substituídas. Cerca de 290 mil eleitores estavam aptos para votar nesse domingo. Mas, novamente, a abstenção foi grande para a escolha do novo prefeito de Anápolis para os próximos quatro anos. 100 mil eleitores não compareceram às urnas. Em Anápolis, Márcio Corrêa foi eleito com mais de 106 mil votos, representando 58,56%. Antônio Gomidi recebeu mais de 75 mil votos, com um total de 41,44%. Gomidi, candidato derrotado, falou sobre a campanha. Fizemos no segundo turno uma grande eleição. Obviamente, não temos o resultado favorável, mas temos mais de 40% dos votos no segundo turno. São mais de 75 mil votos. Então, nós saímos de cabeça erguida num projeto que apresentamos para a cidade de Anápolis. Já no Comitê Central de Márcio Corrêa, o sentimento é de gratidão. Um sentimento de muita responsabilidade, porque a Anápolis é uma cidade maravilhosa. Nós temos grandes desafios e é com o pé no chão, com disposição, com muito trabalho, que vamos honrar cada compromisso daqueles que fizemos na campanha, tirar do papel todos os nossos projetos, todos os nossos programas. Tchau, tchau.